Imagina, por exemplo, tipo, às vezes eu gosto de, tipo, no meio de todo mundo, assim, tipo, ir lá e, tipo, gozar, tá ligado? Aí você vai lá e faz, xiii, tipo, não tem como você passar despercebido, tá ligado? Doideira. Deve ser, tipo, deve ser meio foda nas situações. Como assim no meio de todo mundo ir gozar? Não, tipo, é, não, às vezes em homenagem ou em local público já teve situações, tipo, eu estar num restaurante com alguém, tipo, usar vibradora e tal. Ah, aquelas calcinhas que ficam vibrando e o cara fica almejando? Não, vibradora é mesmo, coloca na buceta. No meio do restaurante, comer na picanha. Já teve situação de, tipo, eu ficar me masturbando. Na, principalmente no curso, nossa, no cursinho, no cursinho, adorar fazer isso. Ah, contou pra mim como se soubesse lá aquele dia. Sentar lá no fundão e colocar a mão por dentro e ficar lá assim, ó, enquanto eu tava assistindo a aula. Adorar fazer isso. Então, você tem um atendimento, você ser minha fomaniaca mesmo, então, tipo... Não é nem, não é nem questão de... Um grau. Não é nem questão de ninfomaníaco. É mais questão de... O meu ponto de... Tipo, o que eu vejo, o que eu vejo, é mais, tipo, o de exibicionismo. Imagina, nós tá aqui o saco pau, eu vou bater um aqui. Mas se eu tenho essa tendência a fazer isso, é porque eu tenho um grauzinho a mais. É, não, é, é, tipo... Primeiro que eu não penso em ninguém, eu só penso na situação de, tipo, imagina se eu fosse pega, tá ligado? Tipo, se alguém visse, ele ficou... Imagina essas paradas na minha cabeça. Eu, 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 não era sempre, mas eu fazer isso, de vez outra. Mas você gostar da adrenalina, então. Mas você tem um grauzinho, então. Não, não é questão de ser ninfomaníaca. Ninfomaníaca, quando ele começa, ele não... Então, mas aí já que ela está no nível, tem vários níveis, né? Só o de você estar, mas tô aqui num lugar público, eu quero fazer aqui. Já tem um grau a mais do que as pessoas comum. É. Tem gente que tem medo de trans até com luz acesa, com o seu próprio namorado. Mas aí, normalmente, é vergonha do corpo, né? Ou vergonha do ato. É, vergonha do ato é foda, né? Porra. Mas eu já conheci gente que, tipo, depois de gozar, começa a chorar. Várias pessoas. Por quê? É... O Fiuk. O Fiuk tava lá no BBB, ele transou com a mina lá, ele fez isso. Ele transou no BBB? Não foi? Não sei. Ele ficou lá com a mina lá e depois foi chorar no banho. Mas ele comeu ela? É, é verdade. É sério. Ele comeu ela? Eu acho que sim. Ele foi ou comeu ou, tipo, rolou assim uma punheta de negócio assim, alguma coisa rolou. De sexo. Aí, depois ele foi chorar. Ah, mas talvez seja a pressão da casa em si ou... Já imaginou todo mundo vendo, né? É. Tipo, porque... Imagina o cara chorando pensando... Não, porque às vezes, por exemplo, às vezes, é... Eles estão tanto tempo lá com câmera que acabam esquecendo. Que, tipo... Aí, depois de... Passou o... Porra, véi. Gostei, tipo, na frente de todo mundo. Será que, tipo, vazou... E, porra, ele é o filho do Fábio Júnior, tá ligado? Não pode... O maior comedor do mundo. Mas, porra, imagina... Essa galera tem que fazer lá pela imagem, né? Porra. Não sei qual imagem que ele tá fazendo lá. Que ele foi lá e meteu na mira e foi assim. Ah, mas às vezes foi no calor do momento. E, tipo, depois se arrependeu. Porra, mas tá no Big Brother lá. As luzes acesas de estúdio. Vai tomar no cu. Não tem como esquecer. É. E, tipo, se arrependeu.